Um dos principais desafios, além dos desafios financeiros e econômicos, um dos principais desafios é compreender as necessidades atuais da sociedade, as suas demandas para que possamos formar pessoas com competências adequadas e que podem transformar a sociedade, que podem realmente fazer a diferença, satisfazer essas necessidades futuras de novas tecnologias, novos desenvolvimentos, tanto na área de saúde, na área de engenharia, na área das ciências sociais. Trabalhar no grupo significa uma interação latino-americana e caribenha, no sentido de que nós possamos buscar soluções criativas, buscar soluções para a América Latina como um todo. Soluções de formação de pessoas, mobilidade estudantil, integração de grandes projetos de pesquisa, possibilidades de troca de experiências para que a gente possa realmente melhorar o nosso país, que é o Brasil, mas melhorar a América Latina também. E nesse sentido, o grupo AGM permite, dá oportunidade para ter essa integração multidisciplinar, essa integração em ensino superior, em ciência e em tecnologia. AGM 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 AGM